Uma Toro mais 50 mil é pra cair na estrada feliz da vida com o Hiper Sorte! Uma picape incrível e muito dinheiro em uma super edição especial! Concorra 15 mil reais no primeiro, segundo e terceiro prêmios no próximo sorteio! E uma Fiat Toro mais 50 mil no quarto prêmio! E no Giro da Sorte, são mais 30 sorteios de mil reais! Você pode ajudar a Pai Brasil comprando o Hiper Sorte e cedendo direito de resgate! Realização! Cafemisa capitalização! Fiat Toro!